Beleza pessoal? Então, hoje eu trago para vocês o seguinte, eu vou pintar com esmalte a massa de mira, porque eu tenho sentido uma certa dificuldade com essa parte vermelha aqui, e tenho usado o equipamento de outros colegas e tenho gostado muito. Vocês podem ver que a mira, a massa do 357, por exemplo, e outros de calibre maior, essa massa é preta, apesar de ter um laranjinho aqui, mas o pessoal também pinta. Então, assim, eu vou fazer essa adaptação aqui, já está com uma fita, porque os vídeos eu quero que sejam vídeos rápidos, eu não quero vídeo demorado não, mas eu limpei a superfície com o nosso solvente aqui, esperei secar e agora eu vou aplicar um esmalte, comum desses de mulher. Eu até pensei em usar o Lorgine, o spray, mas eu decidi que não, não precisa ser o spray não, vamos para o esmalte mesmo, aí eu vou só dar uma leve pincelada aqui, eu botei esse, como é que é o nome dele, ai meu Deus, fita crepe, né, para facilitar, né, depois do, vou tirar, né, e é isso aí, pessoal, pronto, Tá pintado de preto, né, não precisa ser nenhuma manicure profissional para dar umas pinceladas aqui com esmalte, pronto. E, domingo, vamos para o clube experimentar essa pequena modificação. E uma outra coisa que eu vou passar para vocês também, que eu tenho percebido, a alça, né, esse oxidado aqui, essa parte preta oxidada, ela está saindo, né, não está ficando bom. Então, eu vou comprar um oxidador a frio, né, aquele blue, né, é uma massa, uma pasta azul, né, vou soltar a mira, vou oxidar ela para a gente ver como é que ela fica. E, em breve, eu vou apresentar um outro revolver para vocês, tá, que eu comprei usado, aonde eu vou oxidar o gatilho e vou oxidar também o martelo, o cão, para vocês verem o efeito desse produto, tá. Então, mais uma vez, agradeço aí a visita de vocês e até o próximo vídeo. Não deixem de dar um like, compartilhar e se inscreverem no canal. Muito obrigado. Não deixem de dar um like, compartilhar e se inscreverem no canal.